E aí rapaziada, certinho? Sejam bem-vindos ao início de mais um videozinho nesse canal esplêndido. E pessoal, hoje a gente tá aqui pra tá fazendo um título muito aleatório, mas que provavelmente vocês vão gostar. Porque hoje eu vou tá colocando duas chars que eu adicionei aqui no Mugen, que é o Cuphead, que a gente já fez um vídeo sobre, testando ele inclusive e tudo mais. E o Alien X, que a gente também fez um vídeo colocando ele contra a Nagatoro, que é uma disputa muito nada a ver, porque a Nagatoro é muito fraca. Mas, ficou legal e foi muito bacana. Enfim, vamos colocar hoje o Alien X contra o Cuphead. Provavelmente o Alien X vai ganhar, assim ó. Eu já vou deixar o resultado pra vocês, tá? Já vou jogar na roda, porque assim, é meio improvável do Cuphead ganhar. Então, vamos testar aqui, vamos testar. Deixa eu pegar e botar aqui já o Alien X. E agora vamos lá pra baixo buscar o famoso, o glorioso Cuphead. Bora meter ele aqui e bora ver se o Cuphead tanca pelo menos um pouquinho o Alien X. Eu acho impossível, mas vamos ver. Bora nessa. Olha, olha, a porradaria já começa. Cuphead dá umas porradas ali, mas não acerta bosta nenhuma. Porque o Alien X é muito roubado. Mas vamos lá. Vamos esperar o Alien X dar um golpe. Vamos ver se o golpe do Alien X mata o Cuphead. Se bem que o Alien X não tá batendo não, né? É só o Cuphead mesmo. Ele nem tá tirando dano. Vamos, vamos Cuphead, vamos. Vamos, deixa a porrada nele. Isso. Cara, nem o ataque do Cuphead especialzinho deu dano no Alien X. E o Alien X, pelo jeito, não tá querendo atacar não, viado. Eu acho que bugou, porque ele não tá atacando o Cuphead. Já era pra ele ter atacado a uma altura do campeonato desse. A gente tá vendo, literalmente, o Cuphead bater no Alien X e o Alien X não perder nenhum dano. O que já era de se esperar. E o Alien X não tá batendo, ele só tá desviando. Isso tá me dando agonia. Vamos, dá um soco nele. Dá um soco, filha da... Aí, quando eu penso que o Alien X vai dar o soco, não, é o Cuphead. Eu já tô ficando agoniado e eu, provavelmente, quem tá assistindo também, eu vou ficar esperando, assim, a hora que o Alien X decidir. É isso aí, rapaziada. Deu um soco. Vitória pro Alien X. Ele ainda demorou ainda pra dar o soco. Agora vamos ver se nessa aqui ele vai ficar enrolando também, ou ele já vai dar um soco direto. É, nessa aqui o Cuphead não tá nem dando dano. É, rapaziada aí, ó, querendo dizer nada, mas o Cuphead é fraco, hein. Mas também eu botei ele contra o Alien X, eu tô querendo o quê? É óbvio que o Alien X já ganhou, né? Eu tô querendo que ele seja forte contra o Alien X, aí é meio foda, né, amigão? Deixa eu botar ele contra outro personagem de Cuphead, que é o The Devil, né? Que é o último boy lá, o tal do chifrudão. Bora colocar os dois contra. Olha a chard desse chifrudão, velho. É toda bugada, mas bora. Bom, o Cuphead ganhou do The Devil, né? Então eu acho que contra o Alien X o The Devil vai perder também, mas vamos ver. É, de se esperar, né? Levou só um tapa. Aí vem essa imagem PNG de fundo toda fodida. Segundo fight, bora. Tá, já sabemos a vitória. Ah, cara, é muito roubado, não dá nem pra brincar. Mas eu vou tentar colocar alguma coisa que ganhe do Alien X. Eu fiquei sabendo que tem um modo de ganhar dele, não tem não, pessoal? Eu fiquei sabendo aí por internautas. Mas isso já faz um tempo, então eu não sei se é verídico. Eu vou tentar ver se é o que eu tô pensando daqui a pouco, assim que ele ganhar. Vamos, vamos, bate no The Devil, vamos. Dá uma porrada, vai, só uma, só uma. Ele não tá afim. Mano, o Alien X não para de enrolar, velho. É só dar um soco. Isso, finalmente. Eu já tava ficando agoniado já. É só dar um soco que ganha. Pronto, pronto. Vitória do Alien X. Agora bora botar aqui o Alien X contra... Deixa eu ver aqui. É turno do SS simultâneo. Acho que dá pra botar um time assim. Calma aí. Eu vou descobrir como é que faz pra botar um time aqui. Eu acho que era o Goku... É... É Mastered, que é o último. Ou é o SS5. Vou tentar botar o SS5. Aí depois eu boto o SS5 de novo. Ah, vai ser dois contra o Alien X. Tá, bora botar dois. Então, dois Goku contra o Alien X. Vamos no mapa random. Não era quatro Goku pra ganhar do Alien X? Eu acho que era, velho. Enfim, bora. Vai. Goku contra o Alien X. Eu achei que era quatro Goku que ganhava do Alien X. Eles conseguiam. Tá, ô... Os caras já tão se transformando legal ali, né? Mano. Tu é louco, viado. Começou a pancadaria. Vamos ver. Será que eles vão ganhar do Alien X? Será que eles vão conseguir dar um dano no Alien X? Pelo jeito, não. É, pelo jeito não, rapaziada. Não deram um dano. Mano, eu pensei que é quatro, então? São quatro Goku pra conseguir ganhar do Alien X? Tá, ele derrotou um. Mas digam aqui nos comentários quantos eram pra ganhar do Alien X? Se eu não me engano, era o Goku que ganhava. Porque se eu não me engano, realmente era o Goku que ganhava do Alien X. Só que eram quatro Gokus, não eram? Era uma coisa assim. Enfim, se vocês souberem, deixa aqui nos comentários como é que faz pra ganhar do Alien X. Tá, o Alien X já ganhou em um soco dos dois. Mano, que bicho roubado, velho. Eu vou ter que adicionar o... Sarsis aqui pra ganhar dele, cara. É impossível. Esse Master Ed aqui é a última forma do Goku. Eu não entendo, tá? Eu não vi Dragon Ball. Tem outro personagem mais forte aqui. Tinha o Saitama, mas o Saitama vai... O Saitama tá muito fraco aqui. Mas bora colocar dois Saitamas, então. Eu acho que o Alien X ganha ainda. Ó, esse é meio óbvio. Deixa eu pular a cutscene que eu não vou querer ficar vendo. E bora lá. Bora ver se agora eles pelo menos dão um dano, né? Será que dão um dano no Alien X? Um mínimo dano? É o que eu estou querendo aqui, um mínimo dano, hein? É o mínimo. É, pelo jeito não tá dando certo. Um Saitama já foi, né? Já foi de base. E o outro também já tá indo pelo jeito... Mano, ele não dá dano. Não, ele não tá dando dano, né? Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Um daninho. Um daninho. Ó, o ataque do Alien X não funcionou. Mesmo assim, não deu dano no Alien X. Cara, que impossível, velho. Mano, como assim, velho? Ele não dá um dano, velho. Como que faz pra ganhar? Como que faz pra dar um dano nele? Dois Saitamas não dão dano. Goku não dá dano. Eu realmente tinha visto algum lugar que eles tinham conseguido... Alguém, alguém conseguiu fazer o Alien X perder. Só que eu não lembro como é que foi. Olha só. Eles vão usar aquilo ali. Com dois... Ó, agora tem dois Saitamas na batalha. Contra o Alien X eles vão usar um ataque super foda do Saitama. E mesmo assim não deram um pingo de dano. Cara, impossível. Tancar o Alien X. Como isso é possível, cara? Ou tem até o Genus entrou na porra da batalha. Olha ali. Já era. Um já era. Agora tem o outro. Mas vai ser um... Se os dois não deram dano junto, um não vai dar dano. Já meteu o Genus ali, cara. O Genus entrou na batalha. E tinha... Também vem a Tatsumaki, se eu não me engano. Se eles ficam bastante tempo na... Agora tem que ter dado dano. Não é possível, cara. Não é possível. Mais uma vez esse ataque super foda e nenhum dano. Mano. Não é possível. Beleza. Pulei a cutscene ali porque eu não ia querer ficar vendo. E já era. É impossível. Já descobrimos que é impossível tancar o Alien X. Nem o Saitama no último modo tá conseguindo. Ah, agora veio a Tornado Terror. Deu nem tempo da Tornado ajudar ele. Foi só um tapa. Quando ela entrou em batalha, o cara matou o Alien X. Não teve como tancar. Intancável. Mas então esse aqui foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Testei o Alien X aí contra os Goku SS5. Contra o Saitama duas vezes, né? Botei os dois ali. Saitama. Testei contra o Cuphead, né? Dois personagens do Cuphead. Que é os que estão adicionados aqui no meu Mugen. E não deu certo. Entendeu? Não deu, né? O Alien X tancou tudo. O Alien X é foda. Se vocês sabem o modo de derrotar o Alien X, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo derrotando isso aqui. Enfim, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de estar passando no meu canal principal que eu deixo em todas as descrições de todos os vídeos. E iria estar me ajudando bastante porque lá eu capricho nas edições. E também não se esquece de estar se inscrevendo nesse que está saindo vídeo aí pra vocês. Eu estou tentando postar todo dia, mas se não der, está saindo até bastante vídeo. Entendeu? Vai assistir outro aqui do canal que está muito pico. É os Gurida Roça e até o próximo vídeo.